E aí pessoal, tranquilo? Então, só queria passar um recadinho pra vocês. Aqui nesse sábado, dia 21 de setembro, das 10 da manhã até as 5 da tarde, vai rolar mais um encontro mensal da comunidade Debian São Paulo. Nesse encontro a gente vai falar sobre o Debian para iniciantes, vai fazer uma festa de instalação, um estalaço, instalando o Debian em tudo quanto é máquina por ali, também falando sobre assinatura de chave GPG, e talvez até realizando essas assinaturas na prática, falando sobre certificado digital para advogados e aproveitando uma feliz coincidência que no dia 21 de setembro vai cair também a comemoração desse ano do dia da liberdade de software, nós vamos falar sobre software livre e difundir um pouco mais essa ideia e esse ideal. Então, quem quiser comparecer vai acontecer lá na Escola Estadual Fernão Dias Paz, em Pinheiros, São Paulo, que fica na Avenida Pedrosa de Moraes 420, pertinho da Estação Faria Lima do metrô, linha 4 Amarela. E se você não puder ir porque você está longe, enfim, seja qual for o problema, dá uma força para a gente também e ajuda a divulgar esse encontro através desse vídeo, através das mensagens que a gente está mandando também no Twitter e em outras redes sociais, está legal? Eu conto com a força de vocês e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.